Música O programa é do artista brasileiro, o espaço aqui é nosso. E é uma maravilha também a carreira do Amado Batista, essa coisa de recordista de vendas de discos, que você no Brasil é um dos grandes recordistas de vendas de discos. Graças a Deus, graças ao público que tem entendido o que a gente tem feito. Exatamente. E você, se não me engano, esse disco que você está lançando agora, é o primeiro disco seu ao vivo. Exatamente, depois de 23 anos de carreira, esse é o primeiro disco ao vivo, até as pessoas devem ter percebido. Eu cantei uma das músicas ao vivo, né? E a outra que vem também vai ser ao vivo. Então, foi uma satisfação enorme ter feito esse disco. Peguei a bola no Patativa, não foi? Exatamente, no Patativa de São Paulo. Grande espaço. Grande espaço e é um prazer, acho que qualquer artista poder fazer um disco ao vivo e ter o respaldo do público. Com certeza. Mostra mais um pouquinho do Amado Batista pra gente, que a gente quer ouvir com muito carinho. Amado Batista! Quem é você que me escreve em cartas de amor, que simplesmente me reenfeitiçou, mas nunca quis se identificar. Quem é você? Quem é você que toda noite liga pra mim, que me faz juras de amor sem fim, depois desliga sem me dizer. Quem é? Não me interessa o que você seja, só o que existe em seu coração. Não ligo pra cor, dinheiro ou beleza, nada é lindo como a paixão. E agora? Quem é você? Quem é você? Me diga logo, seja quem for, quero saber. Estou apaixonado por você. De novo. Quem é você? Me diga logo, seja quem for, quero saber. Quem é você que toda noite liga pra mim, que me faz juras de amor sem fim, depois desliga sem me dizer. Quem é você? Não me interessa o que você seja, só o que existe em seu coração. Não ligo pra cor, dinheiro ou beleza, nada é lindo como a paixão. Agora! Quem é você? Me diga logo, seja quem for, quero saber. Estou apaixonado por você. Estou apaixonado por você. Quem é você? Me diga logo, seja quem for, quero saber. Estou apaixonado por você. Eu também. Estou apaixonado por você. Estou apaixonado por você. Amado! 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 Batista! Leva o seu presente! Meu troféu! Ela tá chorando ali, ficou emocionada em falar com você. A sua fã, que tá ali, ela toda feliz, porque conseguiu entregar o presente pra você. Um abração pra você. Viu? Muito obrigado, amado. Volte sempre, viu? E receba mais uma vez o carinho do nosso público. Amado Batista! Beleza! Boa noite. 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 Boa noite.